Olá a todos, meu nome é Guilherme e esse é o trabalho sobre interações da carga eletrostática em aeronaves. Bom, aposto que em algum momento na vida de vocês chegaram a se perguntar como que uma aeronave voa normalmente após ser atingida por um raio, como continua tudo de boas, como ela não cai? Para responder isso eu preciso tratar de duas coisas antes, bem breves com vocês. Sobre a busca constante nas indústrias aeronáuticas e o grande marco na história da aviação. Bom, a busca constante é o que? Material leve e resistente. E o marco na história da aviação foi exatamente essa descoberta dos materiais que chamamos de compósitos. Apesar deles serem mais leves e resistentes, tem um leve empecilho aí, que é o que? A sua péssima condução de carga eletrostática, né? E que as interações da carga eletrostática sempre tem que estar inclusas no plano de aeronave, sempre está incluso no plano de uma aeronave, na verdade. Por quê? Porque o raio, por exemplo, ele consiste, ele é uma descarga eletrostática, tá? E com o ganho de espaço desses materiais, acontece o que? Uma diminuição natural de um princípio chamado gaiola de Faraday. Esse princípio, ele consiste em proporcionar um caminho condutor através dos materiais utilizados na fuselagem. Só que, para isso, os materiais precisam ter uma boa condução de carga eletrostática, entende? O alumínio é um exemplo de um material bem utilizado até hoje na aviação. E ele é um ótimo condutor. E por que a descoberta desses materiais é um problema, né? Porque, exatamente, em 2000, o Boeing 777, ele nos foi apresentado utilizando 12% de materiais compostos em sua estrutura. Em 2007, nós temos o Boeing 787 utilizando 50% de materiais compostos. Ou seja, teve uma redução natural na gaiola de Faraday gigante, tá? E para conseguir contornar isso, foi sendo utilizados novos meios de dissipação de carga eletrostática. Para proteger contra, prevenir danos contra raios, por exemplo, né? E foi o que? A inserção de pequenas malhas metálicas nas camadas dos materiais compostos para ajudar a conduzir melhor. Só que só isso não é o suficiente, sabe? Porque a aeronave ainda sofre danos nos materiais compostos. Os meios de proteção contra descargas eletrostáticas não se resumem somente ao princípio da gaiola de Faraday, a inserção das camadas metálicas, que são conhecidas como metal mesh, tá? Temos também o que? Descarregadores estáticos, conhecidos como static wicks. Eles ficam localizados bem na ponta das asas das aeronaves. E o propósito desse material é conduzir o excesso de elétrons que a aeronave acumula durante o voo para a atmosfera. Por quê? Porque não tem somente um raio agindo, né? Temos também efeitos como o triboelétrico. O efeito triboelétrico, ele consiste no quê? Na... Perdão. Na movimentação ou transferência dos elétrons entre os corpos, sejam estes carregados ou não. A grandeza da carga, ela varia de acordo com o tamanho, forma do corpo, propriedades elétricas envolvidas nos materiais, na composição dos materiais. Não se limita somente a isso também, tá? Também tem a pressão de contato e velocidade de fricção. E como a aeronave voa aproximadamente 600 a 900 km por hora, acaba se tornando um problema, porque é um fator que influencia muito no efeito triboelétrico. E atualmente há pesquisas referentes a materiais nanocompósitos condutores para o setor aeronáutico. O que, creio eu, vai ser a próxima grande inovação, um marco na história da aviação. Um material leve, resistente e bom condutor. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Benini. Até a próxima.